Realmente, você tem razão. Mas eu tenho um orgulho muito grande e eu não gosto de me humilhar pra fêmea! Meu orgulho está em jogo, é muito mais difícil do que você imagina, Wallace! Você tem razão. Essa é uma situação de risco. E agora, Otávio? Como ela pôde fazer isso com você? Agora, agora veja a situação. Se eu der atenção demais, ela não vai ver valor em mim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É assim que as mulheres são. Quanto mais você dá amor, mais elas querem pisar. Mas agora, se eu me afastar, a possibilidade dela... dela ficar longe também é muito grande. Por quê? Porque já existe outra pessoa. Já existe outro gordo que faz sexo bem além de mim! Não! Mas você precisa ser tático e frio. É pelo bem da relação de vocês, Otávio. Hoje ela te trata mal, mas depois ela sentirá sua falta. Falta do seu carinho. Esse cara não será nada para... para... para ela. Em breve, Otávio. Será você que estará levando ela ao teatro. É uma situação ruim, mas não está perdida. Wallace! Wallace! Eu... Eu não aguento mais essa solidão. Eu... Eu, um cara com uma autoestima tão grande... Um amor tão grande no coração para dar para os outros... Me auto-intitulo gordinho mais sexy vivo. Mas... Eu sinto que eu não faço jus a esse título. Meu coração é enorme. Ele está disposto a amar. Mas não existe um coração profundo como o meu... Que está disposto... A essa reciprocidade de amor. Eu... Eu não queria que as coisas fossem desse jeito. O amor... O amor é a minha sina! As coisas são assim, Otávio. As coisas sempre foram assim. Chegou o seu momento. Essa é a garota que mexeu com o seu coração. Não deixe... Que ela seja levada assim, Otávio. É preciso de tática. Você merece sim esse título. São técnicas de sedução. Não é rebaixamento. Você consegue verá que tudo isso valerá a pena. Não deixe que seu orgulho... Faça contigo o mesmo que já fez comigo. Você é forte, Otávio. Todos podem ver isso. Todos podem sentir. Com certeza que o c*** já viu isso. Não desista dela. Faça o que for preciso. O Alassie... Eu só não quero que ela seja... Como a... Como outras que vieram antes da... E também não quero que ela seja uma mau caráter... Como a... Meu coração... Já tem muitas cicatrizes. Eu... Eu já passei por muita coisa. Mas... Eu não consigo perder a esperança no amor. É como se... O amor foi se... Fosse inalcançável pra mim. Mas... Você... Você... As suas palavras me... Me deixaram... Mais esperançoso. Muito obrigado, Alassie. Você... Você é um grande amigo. Eu amo a sua amizade. É isso aí. É isso aí. Tchau. Você será a minha namorada. Tô certo. Otávio... Você não pode falar assim comigo, cara. Eu me emociono fácil. A sua amizade também é muito importante pra mim. Eu amo a sua amizade, cara. Eu estou aqui para fazer o que for preciso pra te ajudar. Vocês com certeza ficarão juntos. Eu posso sentir isso, Otávio. Você não vai passar mais por todo esse sofrimento. Chegou o seu momento, cara. Chegou a hora de você... Consagrar o título de gordinho mais sexy do mundo. Eu confio em você, Otávio. Você vai conseguir. O Otávio, incentivado pelas palavras de Wallace77, parte em busca de sua amada, Karol Haru. Uma otaquinha muito linda, pronta pra qualquer combate. Será, Otávio, capaz de conseguir a... E jogar pro lado o técnico de som? Veja no próximo episódio de As Aventuras de um Gordinho Sensual. As Aventuras de um Gordinho Sensual. Versão Brasileira Alamo.